A gente começou o debate falando sobre o testemunho de quem foi pro céu, teve experiência de escrever o céu, depois falamos sobre o futebol, agora vamos falar sobre o padre que é prefeito, o padre assume prefeitura e é proibido de celebrar missa, eu tô falando do padre Valmir Lima que precisou deixar o sacerdócio ao assumir a prefeitura de Picos, cidade localizada a 306 km de Terezinha, no Piauí e agora nem mesmo o sacramento ele pode celebrar, Lima serviu como padre por 11 anos e foi eleito como vice-prefeito da cidade, porém o prefeito eleito largou o cargo para assumir o trabalho de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e o padre como vice ficou na função, enfim, na função em uma decisão da diocese da cidade de 2012, impede que o religioso entre para a política e continue exercendo o sacerdócio e por isso Lima não pode celebrar missa, casamento e nem batizado desde que decidiu sair como candidato. Forte esse troço, deixa eu perguntar pra você, vocês são, vocês acham que é interessante, vocês acham a favor, por exemplo, um pastor que quer assumir um cargo político, deixe, deixe, você acha que é incompatível? Ele não pode ser pastor? Nota 10 pra igreja católica. Ele não, mas não pode um cara ser sacerdote e ser político é incompatível? Eu penso que ou ele faz uma coisa ou outra, ou eu abro mão de todas as outras coisas que eu faço e priorizo o ministério para o qual o senhor me chamou a exercer, ou eu abro mão desse ministério para fazer outra coisa. Eu acho que o cargo eletivo, o cargo eletivo na política, o cargo eletivo, ele vai demandar alianças, compromissos, dedicação exclusiva do tempo e aí se torna incompatível. Como é que o pastor vai estar cuidando do seu rebanho, pastoreando só a sua igreja dentro de uma cidade, quando na verdade ele agora passa a ser o líder do poder executivo do município todo? Numa situação de conflito entre a sua fé e a política, o que é que ele vai priorizar? Então eu acho que o líder religioso, o pastor, o sacerdote, cristão, seja ele católico ou protestante, que exerce uma função pública eletiva, ele precisa se licenciar ou se afastar da função sacerdotal. Não dá para que ele faça as duas, eu penso assim. Não é muito extremo, não é muito extremo, mas no caso da igreja católica, ele foi contra os votos dele. Porque a igreja católica, existem uma regra, e aí dentro dessas regras ele não pode se envolver com... Isso não é nem no concílio do Vaticano de 63, não, isso é antes. Então quer dizer, não pode. Então ele infringiu uma regra da própria igreja dele e do próprio chamado dele, ele infringiu uma regra. Então assim, a igreja católica não fez nada mais do que cumprir a regra e ele saiu. No que diz respeito, o pastor ser político na questão eletiva, eu acho que eu prefiro ficar com o Billy Granck, quando foi convidado a ser presidente. Ele disse, mas eu já sou pastor, para que com você? Eu vou me rebaixar esse ponto. Eu vou me rebaixar esse ponto. Exatamente. Então assim... Eu fico com ele também. Então eu acho assim, o cara já foi chamado por Deus. Ele já tem, eu pessoalmente, eu não sou contra o evangélico que está na política. Mas eu sou pessoalmente contra o pastor político. Estou contigo, pastor. Essa é a minha visão. O evangélico ser político, eu acho até que tem que ter evangélico. E se for necessário, eu até os apoio. Agora o pastor, eu acho que ele tem um outro chamado. O pastor, eu acho que ele já tem um chamado para ser separado. E é exatamente dessas coisas. No passado, André, a gente tentou juntar a política com a igreja. Isso não deu certo e a gente fez isso algumas vezes. Se você olhar o Antigo Testamento, a gente viveu fazendo isso. Isso viveu dando errado. Chegamos no período romano, fizemos isso novamente e de novo deu errado. E a gente ainda quer insistir em uma coisa que viveu dando errado. Então, na minha opção, na minha concepção, é o sacerdote, ele é sacerdote. Ele pode influenciar a política como sacerdote. Eu acho que ele deve influenciar. O Papa faz isso, o Martin Luther King faz isso, o Miligrão faz isso. Como sacerdote, eu não acho que ele pode, não, eu acho que ele deve. Eu acho que ele deve influenciar. Eu acho que é um papel sacerdotal. Ele não pode olhar, por exemplo, a comunidade entrar num descaminho e ele, vendo o descaminho, ele permite isso. Ele tem que ser o arauto. Então, isso ele tem que fazer. Mas, para isso, ele não precisa ser eletista. Ele não precisa entrar ali. Até porque, o que o pastor falou é verdade. Eu me compodei do padre, que foi como vice, coitado. Na política partidária. Mas o comprometimento é muito grande. Na política partidária, o pastor falou, você tem que fazer vários acordos. E existem acordos, nós sabemos disso, que não contribuem com o que nós pregamos. Pelo contrário, é nocivo a nossa fé. Ou você cede ou você sai. Então, eu pessoalmente, eu tenho essa posição. O membro da igreja quer ser crente, eu até apoio ele, porque ele tem que gritar, tem que falar. Agora, no que diz respeito ao pastor, eu acho que ele tem outra função. Eu não estou falando. E se quiser, se quiser, eu acho que ele tem que fazer essa opção. Não, óbvio. Na verdade, ele não tem que fazer. Acho que ele já fez essa opção. Se eu quero ser político, então eu não posso ser pastor. Eu quero ser político. Entendeu? Então, é assim. O cara se envolve num escândalo, aí depois, no final de semana, durante a semana, no final de semana, ele vai celebrar o casamento. O problema é usar o púlpite como palanque. E aí? Isso é um absurdo. Ele vai celebrar a ceia do final de semana, se envolveu no escândalo do meio da semana, no final de semana, vai celebrar a ceia. Vai fazer um batismo no final de semana? Isso não é, pra mim, inconcebível. Então, eu sou contrário a isso. Eu espero que o espectador entenda que isso é uma opinião pessoal. Não estou aqui falando de Bíblia, não estou falando que Deus é assim. Estou falando o seguinte, é a minha opinião. Então, o espectador precisa entender isso. Na minha opinião, o sacerdote foi chamado pra ser sacerdote. Pra proclamar o reino de Deus, pra proclamar as boas novas e ir de encontro até quando a questão política intervém na vida humana. Na Bíblia teve um rei que iria ser sacerdote também e Deus tirou. Não, ele quis ser tudo. Não, agora você sou boa. Ele quis ser tudo, né? Há uns que vêm com a unção de rei, né? E outros que vêm com a unção de sacerdote. E alguns tentam inverter esses valores, né? O sacerdote, ele é boca de Deus, ele é profeta. Entendeu? A chamada dele é pra denunciar outras coisas. É pra denunciar os fatos que acontecem no dia a dia e ir a favor do povo na direção de Deus. Então, ele não pode perder esse foco. A história revela, por exemplo, no final do século XVIII, início do século XIX, que muitos sacerdotes, no Brasil mesmo, eles influenciavam a política de uma forma estrondosa. E ainda continuam fazendo isso, né? Sem precisarem ser prefeitos, sem precisar ser vereadores, sem precisar ser deputados ou presidentes ou coisa qualquer. E esse papel deve ser preservado, entendeu? A homilia, o púlpito, a mensagem, o sermão, ele deve realmente ir ao povo para que o povo direcione a sua vida, né? E quando você mistura essas coisas, afinal, eu vou ouvir agora o padre ou o pastor ou vou ouvir o político, né? Porque, embora ele tente fazer isso, mas é impossível dissociar uma figura da outra. Fica completamente difícil fazer isso, entendeu? E sem contar que o chamado, na minha concepção, é algo que tem a ver com a sua... Com a sua... Vocação. Com a ação de Deus na sua vida, ele, na minha concepção, ele é eterno. É, não dá para você abrir mão dele. E a política é uma coisa... Passageira. Passageira. É profundamente passageira. Eu fui convidado, André, numa ocasião, porque eu escrevi alguns artigos semanalmente num jornal que circulava na minha cidade, lá em Itaguaí. E aí as pessoas gostavam e mandavam seus comentários. Era uma coluna do jornal que saiu toda sexta-feira chamada Reflexão Pastoral. Eu até tenho um blog com esse nome hoje e eu continuo escrevendo algumas coisas. Então, isso era publicado e as pessoas falaram, pastor, você não quer ser candidato a vereador? Eu falei, não. Mas por que não? Porque Deus me chamou para ser pastor. Aí, agora, eu exerço uma função pública, né? Eu sou um servidor público, federal, de carreira. Eu entrei no serviço público através de concurso. Eu não devo nada a ninguém. Político tem que fazer alianças. Eu não devo nada a ninguém. Fui convidado pelo prefeito da minha cidade para exercer a capelania, que é o Ministério Pastoral, dentro de um hospital. O Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. Tem feito o meu trabalho lá. Então, eu sou pastor full time. Eu sou pastor o tempo todo. Eu estou lá na igreja, eu sou pastor. Eu estou no hospital, eu sou pastor. Eu estou na minha casa com a minha família, eu sou pastor. Fica difícil você conciliar isso quando você tem uma função, que você foi eleito pelo povo e tem que atender os anseios e as demandas da sua cidade para agradar o povo que te elegeu. Aí é que está o problema, né? Porque o pastor que é contrário no público da sua igreja a um baile funk, como prefeito, ele tem que ser a favor. Porque ele é prefeito da população toda. Ele tem que abrir mão. Fazer representações e alianças que vão colidir com a sua fé, vão de encontro com a sua fé. É impossível, porque ou você faz as alianças ou você cai fora. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, isso vai, com certeza, vai destruir a imagem de alguém que levou anos para construir. Entendeu? Eu considero coisas inegociáveis. É um pouco de trocar a cidadania. Eu sou representante do povo de Deus. Eu vou trocar isso para ser representante do povo da minha cidade. E aí o povo de Deus, ele é limitado. Você pode ser povo de Deus, ainda mais hoje, com o aspecto da internet, você pode ser povo de Deus no mundo inteiro. Onde é que Deus se enviava, você vai ser. Eu queria só fechar um pensamentozinho. Então, assim, isso para mim é inegociável. Um pensamentozinho. Eu deixo parabéns para a igreja católica, porque ela teve coragem. O fato é que, nas nossas igrejas, muitos estão fazendo isso. Não são poucos os pastores prefeitos. Não são poucos. Procure pesquisar. Descubra quantos estão exercendo o mandato eletivo como prefeito das suas cidades e, ao mesmo tempo, são pastores. Procure pesquisar quantos estão exercendo o mandato eletivo em qualquer outra função, seja legislativo, e está lá exercendo a sua função pastoral. É incompatível. O cara passa a semana toda em Brasília, no final de semana vem para o público e diz, eu sou o pastor dessa igreja. Não sei como que é isso. Eu tenho os meus questionamentos. Pastor cuida de ovelhas. Pastor está presente. Pastor pode até dividir o seu tempo como um bivocacionado, mas morando a 600 quilômetros, a mil quilômetros de distância das suas ovelhas, eu acho difícil. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta para a nossa última notícia que bombou durante a semana. Está muito bom esse programa. É bom que não queima a roupa a gente fala sobre tudo. Sai daí. A gente volta já já.